Fala galera, tudo bom com vocês? Começa agora mais um Bruno Responde. Eu pedi para que as pessoas me fizessem perguntas, mas uma delas é essa da TV. David Miranda, qual foi sua pior experiência em Quatro Paredes? Algo constrangedor que aconteceu e tal. Você está vendo? Comanda a família, comanda a saúde. Eu respondo ou não respondo? Responda ou não respondo? Responda ou não respondo? É... Ah sim... Ah sim, eu vou deixar para responder essa pergunta. Quando eu fizer as perguntas, as respostas maiores para a TV do outro, ok? Eu não vou poder responder agora porque... Depois eu respondo, depois eu respondo, ok? Até no final do vídeo, eu vejo se eu respondo ou não respondo. Ani Nóbrega pergunta, você já só foi bullying? Se já como lidou com isso? Manda beijo. Beijo. É... Assim... É... Todo mundo na vida, assim... Na escola, já sofreu bullying, entendeu? Tipo assim, eu quando criança, eu era bem gordinho. Eu sou gordinho, gente, eu sou gordinho. Nossa! Gordinho gostoso. Só um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Só um gordinho gostoso. É... Quando... Quando o outro que está... Que está na meta de perder 30 quilos, para quem não me conhece, é o meu canal aqui de... Para acompanhar a minha perda de peso, né? É... Cultura Pés do Açaí. É... Você já sofreu bullying? Gente, assim... É... Na vida, Todas nós, assim, Você fala, Ah, uma pessoa que eu fiz tudo, Já não, gente. Assim... É... Eu... 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 Eu quando criança, Era chamado muito de gozinha. É gozinha. É gobo, não sei o que. Sim, gente. Não, sem falar, As outras não fez isso. Tipo... É piadinho. É gayzinho. Não, gente. Aí, sem falar que o povo, O povo, Ele já chega em você, assim. É... Oi, bicha. Gente, Olha, Isso é irritante. Isso é chato. Ai, mulher, Os héteros, né? Isso, bás. Não, assim, Eu já era, assim. Aí, chega, Oi, amiga. Gente, Eu tinha raiva, 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 Eu tinha raiva de pra mim, Eu tinha raiva. Eu fiquei bem bonito, sabe? Até minutos atrás, Eu conheci uma galera que fala que não me se atenda. É, Porque você é um gordinho bonitinho, E eu, Não, né? É... João Vitor Barra, É... Qual o tipo de pessoa pra você? E a melhor. Qual as características que mais ama em uma pessoa e odeia? Qual? João Vitor, Um beijo pra você, E fala a todo mundo da... Da Grifinória, Que eu sei que você é da Grifinória. É... Qual o tipo de pessoa pra você? Cara, Tipo, É... O tipo de pessoa pra mim? Uma pessoa engraçada, Uma pessoa divertida, Uma pessoa inteligente, Uma pessoa de caráter, A melhor pessoa. Sim, A melhor pessoa pra mim, Seria essas características. Eu amo na pessoa, Tipo, É... Ver... Que a pessoa é divertida, Que a pessoa é bem-humorada, Que a pessoa se ama, Que a pessoa ama, É... Quem está do seu lado. É uma pessoa que... Que seja... Que seja... Que tem uma autoestima alta, Entendeu? É... Que é isso. O que eu odeio? Eu odeio... O que eu odeio nela? Tipo, Eu odeio mentira, Falsidade, É... Eu odeio a pessoa, Eu odeio a pessoa, Eu odeio quando eu saio pra um lugar e vejo e tem uma pessoa que está comigo e ela fica maltratando os outros. Quais são os seus planos para o futuro? Vitória Reusca. Um beijo, Vitória. Meus planos para o futuro é construir uma casa, de dois andar, me profissionalizar no teatro, É ter a minha candle. Oh, meu Deus. Gente, pra quem não sabe, eu sou apaixonado por fotografia, entendeu? E eu quero comprar uma candle, no nome de Jesus. Até dezembro eu compro. Olha, se alguém quiser me ofertar também, deixa o céu. Deixa aqui, ó. Aqui embaixo. Bruno, eu vou te presentear quando? A câmera é uma Canon. Meu sonho é comprar a Canon, ter esse circuito. É... Cara, é dar uma vida boa pra mim. É dar uma vida boa pra minha mãe, meu pai. Ter uma vida saudável. Ter... Perder 30 quilos, né? Tirar essa barriguinha de lobo. E, ó. Ó, barriguinha. É... Acabar com essa barriguinha. Piara Figueira. Qual foi o meu pior? Piara Figueira, meu pior mico, foi eu dentro do ônibus. Eu estava voltando de um aniversário. E... Quando eu fui passar na catraca, eu meio que deixei todas as coxinhas e os brigadeiros caindo no chão, porque eu fiquei preso na catraca. Moço, se tu vê. Cara, eu estava lá, todo vozinho entrando dentro do ônibus. E aí, eu fui passar na catraca, o celular estava no bolso, a carteira estava no bolso de trás. E aí, travou. Nisso, o ônibus estava cheio de um universitário. Cara, imagine a minha situação. Aí, tipo, eu passei, travou. O foco virou. Os brigadeiros caíram no chão. E eu fiquei lá sem reação. O que que eu faço? O moço, aí, tipo, assim, como o pessoal, eles viram a situação, começaram a pegar os brigadeiros e colocar dentro do foco pra mim entregar. E eu, com a cara lá no chão. Thaís Alinho, você namoraria alguém que tem... Ai, você. Um abraço, Thaís. Eu acho que, com certeza, tipo, assim, o amor tudo suporta, né? Então, tipo assim, se eu amasse a pessoa e ela me explicasse antes de tudo, antes do namoro, olha, eu tenho isso, aquilo, aquilo outro, com certeza, sabe? Tipo assim, é claro que o cuidado ia ser redobrado, mas sim, namoraria sim, com certeza. O que você não gosta que os seus amigos façam com você? Cara, eu não gosto que os meus amigos falem de mim pelas costas. Não gosto que eles fiquem com falsidade, sabe? É, eu não gosto que os meus amigos façam brincadeira sem graça. É, o que mais? Essas coisas. Thaís Ferreira. Fast food preto e verbo. O meu é hotdog. Beijo pra você. Cara, tipo assim, eu não tenho um fast food preferido. Tipo assim, tudo que vier eu fomo, sabe? Mas eu amo muito, assim, hotdog também. Apesar, né? Eu não tô fodeando, não tô fodeando comer. Porque olha o fofinho da pessoa. A pessoa tá com um gol de... A pessoa já é prazer, né? Se eu continuar comendo, aí já sabe como é que fica a situação da pessoa. Suzan Lima. Beijo, Suzan. Qual é a sua reação ao chegar perto da mina que você gosta ou gostava? Eu acho, tipo assim... Normal. É claro que no começo, né? No começo tudo vai ser... Tudo vai ser... Bem tenso. Suas mãos vão suar. Sua coração vai acelerar. Você vai se arrepiar. Você vai começar a embolar as palavras. Você vai, né? Porque... Mas depois... É bem... Bem esquisito, né? Tipo assim, você chegar aqui. E aí? É claro que não vai chegar assim. Vai chegar oi, tudo bom? Aquela carinha de... De vergonhoso. Não, eu tô com medo, não é? Sabe? Tô com medo, não é? Faz o passinho do Romano. Ele mesmo. Faz o passinho do Romano. Ele mesmo. Tô com o verdão, que o verdão, que o verdão, que o verdão... Tão que verdão, que verdão, que verdão Wilia pergunta Bruno, o que você acha da mãe que matou filho afacadas por ser GLBT? Você namoraria comigo? Primeiramente Um beijo meu amigo Willa Silva Eu já namoro Então Não Sobre a mãe que matou o seu filho Assim É bem complicado Primeiramente Que Deus possa perdoá-la E Ela não sabe o erro que ela acabou de fazer Ela disse que matou O filho em legítima defesa Imagine É Eu vou esfaquear o meu filho E depois eu vou pedir para que o meu esposo No caso o padrasto Do rapaz Venha Bota fogo no corpo dele Isso é legítima defesa Infelizmente Muitas pessoas não Entendem O que é ser homossexual Muitas pessoas falam Ah Mas eles escolhem ser Ah Mas isso Aquilo Cara Eu já escutei De uma pessoa falar assim Ah Isso também é bom Isso Infelizmente Muitas pessoas não tiveram Não tem a sorte que eu tive Não tem a sorte que eu tive Se tu fazer um esforço Se tu volta a ser homem Volta a ser homem Mas infelizmente pessoas Muitas pessoas não tem o mesmo A mesma sorte que eu Muitas pessoas acontecem Como aconteceu com esse rapaz Os pais Expulsam de casa Muitos pais Homens O pai Espanca o filho O pai Maltrava o filho Humilha o filho Mas esse caso É bem chocante Porque é a mãe A mãe não aceitava Que o filho fosse homossexual E por isso Coloca fogo Esfaqueia o seu próprio filho Nós não escolhemos ser assim Quem dera Se eu pudesse escolher Eu ia escolher Ter uma família Uma esposa Não que eu não seja normal Eu sou normal Entendam isso O homossexual é normal É uma pessoa como qualquer outra Mas como as pessoas dizem Ah, você vai Vocês tem que escolher não Quem dera Se eu pudesse Chegar aí A ver o tamanho Essa é minha esposa Mas não é tão fácil assim Não é tão fácil Não é tão fácil assim Você chegar e falar Eu sou gay Primeiramente comece uma batalha Aqui na sua cabeça Primeiramente você fica Falando Meu Deus Será que eu vou se aceitar? Primeiramente você tem que se aceitar Então não é fácil Então não é fácil Não é fácil você chegar e se assumir Não é fácil Pra mim não foi fácil Mas é muito difícil você se esconder Atrás de uma máscara Que não é sua É muito difícil você chegar e se esconder em um corpo que não é seu Assim Como o William me perguntou O que você acha? Eu acho assim Eu acho que Deus Tem a misericórdia dessa mulher Que ela acaba de perder O seu filho Eu tenho certeza Que era um rapaz Que muito legal Eu não conheci ele Mas Eu tenho certeza Que se ela chegasse Conversasse com ele Eu chegaria a esse ponto Agora Eu pegar o meu filho Um presente Que Deus me deu Que eu Chegar Eu chegar e Espantar ele Matar ele Pelo simples fato dele Ser homossexual Cara Alguma explicação Como eu disse É só Deus É isso Então galerinha É isso aí Se você gostou do canal Se inscreva É o meu primeiro vídeo É claro que não foi aquela coisa Nossa Entendeu? Eu vou melhorando aos poucos Eu tenho certeza disso É Em breve o cenário Em breve tudo novo Até o A pessoinha aqui Vai estar magrinha também Vocês vão acompanhar Aqui Embaixo tem o meu outro canal Que se chama Dura Pede Pra Sair E É isso Ah Deixa eu falar pra vocês Bem aqui É Vou começar A gente vai ver Eu tô atentindo Os youtubers do Tocantins Tão com um projeto bacana De levar o Tocantins Para Brasil Então Aqui embaixo Aqui embaixo Vocês vão encontrar Vocês vão encontrar Pessoas maravilhosas No nosso youtube Vocês vão encontrar Grandes youtube Se você quer Um blog sobre moto Tem Se você quer um blog sobre Sobre Comida tem Se você quer um blog Se você quer um blog Canal na verdade Não é blog Não é canal Se você quer um canal Sobre Perda de peso Tem Um canal sobre Desafios Perguntas Vlogs Tudo Tudo você vai encontrar Aqui embaixo Até de Até de Até de Coisa Tem Então você vai encontrar Então é isso aí Se inscreva Deixa o seu like E é isso aí O mundo de Brum Lopes No final do vídeo Chega E eu respondo Eu não sei se você não Assume Dave Dave Eu estou falando Teu nome Errado É Dave Miranda Dave Miranda Eu acho Que não tem nada De concluído Ou não Foi tudo normal Até agora Oh my god